Já viu isso? Um cachorro latindo, ficando bravo com a vassoura? Latindo com a vassoura. Pega a vassoura, meu filho. Pega a vassoura. Ele não gosta da vassoura. Ninguém sabe por quê, qual o motivo que ele fica... Que a tangente fica bravo com a vassoura. Cachorro bravo com a vassoura. Como é que pode não gostar? Meu filho. Meu filho, tá bravo com a vassoura. Essa vassoura fica com você, menina. Morde ela, meu filho. Morde. Que bravo. Brabeza é reta, hein? Pega a ela, meu filho. Vassoura é reta, fica... Oxe, eu nunca vi um cachorro bravo com a vassoura. Primeira vez. Morde, morde. 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 Morde com a vassoura, morde. Vai, vai, vai. Vai. Tá bom, ele é para nós, não. Vai, 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 vai. Vai. Tô, vai, vai.